Olá meus amores, eu estou de volta com a segunda parte do vídeo da broa de fubá. Ela já ficou pronta, eu tirei do forno e não desenformei para me estar mostrando para vocês. Vamos lá? É bom você desenformar depois de frio, porque quente ou morno o bolo quebra. Depois de frio, você vai passar uma espátula ou uma faca, contornando o bolo todo. Eu vou até pegar uma faca, se você tem costume de usar a faca, ok. Mas se você não tiver costume, use a espátula. Dá uma mexidinha para ver se ele já soltou. Eu quero tirar ele inteiro, eu acredito que ele vai sair inteiro. Não quero decepcionar vocês, porque o bolo fica muito bonito quando ele está inteiro, né? Eu vou arriscar agora, já tirar e ele já desprendeu do fundo. Então, eu tiro a forma, dá uma olhadinha, está perfeito e eu desviro e está aí o nosso bolo, a broa de fubá. Agora, você parte um pedaço e eu quero estar mostrando para vocês como que ficou. Vou ser mais generosa que a empatia, para mostrar para vocês, olha só a consistência. Está firme e está fofinho. Eu vou confirmar isso agora. Olha só. Com pedaços de queijo, não sei se vai dar para vocês verem bem aqui na ponta. Tem uma parte branca que é o queijo. E eu vou provar. Hummm. 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 Gente, está maravilhoso, está muito bom. Faça que você não vai arrepender. Se você gosta de broa, de milho, de fubá, então você vai fazer essa broa. Vai convidar os amigos, vai convidar a família, porque está maravilhosa. Faltou café. Faltou café. Faltou café. Essa é a receita minha pra vocês, essa semana, a broa de fubá. Se você quiser uma receita especial, que você tem vontade de aprender, se eu puder te ensinar, escreva aí embaixo nos comentários. E não esqueça, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e ative o sininho, tá bom? Então, façam essa receita, gente. Vocês vão adorar. E quem for comer, também vai. Você pode servir a broa com suco, com café, com chá ou com algum refrigerante. Eu, particularmente, gosto com café. O pedaço de queijo aqui, no meio, fica perfeito. Tá? Simplesmente deliciosa. Esse pedaço vai ir especialmente pra vocês. Muito obrigada. Continue curtindo o meu canal. Um beijo e até a próxima receita. Um beijo eец. Um beijo efeito.